Olha a cara dela, parece que tá paralisada e morre esse boneco o dia inteiro. E aí, tá gostoso esse bonequinho? Tá? Vai rasgar de novo? Já costurei três vezes esse boneco. Fora o outro, né, Dambi? Ela tá chegando a hora dela comer. Que folga sua, hein? Toda escancaradinha. Hein? Tá tomando solzinho sem ter sol? Hein, mulher? Eu não sei. É. Eu sou menininha de quatro meses. Tá muito quieta. Nesse horário, quando você me vê, já vem pulando pra cima, querendo ração. Ih, menina. Olha, você tá famosa. Você tá famosa, Múcia. É. Você tá famosa. Você tá no YouTube. Tá vendo? Quem vê assim, pensa que é quietinho, né? Isso é um trovão. Isso é um trovão. Né, Dambi? Tchau. Fica aí, então, sossego. Tchau. 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 Tchau.